Boa, vamo lá Que bate na carne é o ritmo bom Em terra, na valha, no branco do sol Azul tão profundo amor Que me despertou domingo Os filhos de Gandhi mostram como é Batendo a linha do som do afoxé Que me fez apaixonar Pelo agogoso ninho Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Os filhos de Gandhi são dez total Dez total Dez total Dez total Dez total Obrigado.